Palavra Nerd Sketch Time Nerds! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos em mais um Sketch Time para fazer orelhas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre orelhas. E a minha ideia, novamente, com esses vídeos aqui, se você não está ligado, fique ligado, é passar para você uma maneira de estudar. Sim, porque a ideia de que você, vendo um vídeo, começará a fazer tudo de maneira perfeita é uma utopia, certo? Isso aqui são direções para você guiar os seus estudos e fazer aí a sua prática para você chegar no nível que você quer no seu desenho, beleza? Então hoje nós estudaremos a orelha de vários ângulos e também algumas três dicas que eu separei aqui para a gente pensar na hora de desenhar orelhas para ver se dá uma ajuda. Porque o negócio é meio complexo, né? Então pode ficar complicado na hora de você começar a reproduzir. A primeira coisa que a gente pode pensar é em estrutura. E eu gosto de imaginar que a orelha é como se fosse algo assim. Essa imagem aqui não está muito boa para representar o que eu quero passar. Então vamos desenhar esse mesmo formatinho aqui de outros ângulos. Mas eu quero que vocês imaginem como se fosse um cilindro, certo? Que foi cortado, se você imaginar que isso aqui é um cilindro, um cano de PVC, ele foi cortado mais ou menos assim, certo? Então você acabou ficando com um arco que faz algo mais ou menos assim. Ele tem uma curva para cá, tem uma curva para lá. Então eu acho que essa é a estrutura, vamos dizer assim, é o formato 3D básico deste negócio, certo? Ele é como se fosse esse triângulo de cano de PVC, que é acoplado na cabeça de alguma pessoa depois. E o que vai acontecer é que você vai ter... Nessa borda você vai ter alguns elementos e no meio você vai ter outros. Então se a gente fosse imaginar sem o corte, seria alguma coisa mais ou menos como isso. Porém a gente vem aqui e corta esse lado da frente. Então a gente fica com a parte de trás e com essa reentrada aqui para esses lados. Eu espero que isso aqui esteja sendo útil para vocês. Só essa visualização aqui já ajuda para caramba na hora de você fazer uma orelha. Estamos aqui falando da orelha de frente, como a gente vê ela, por exemplo, aqui nessa foto do Matt, do Matt Switch. Quem conhece aí bate palma. Então é aquela ideia de que aqui estaria aquele formato e aqui atrás a gente teria ela se conectando. Eu acho que isso já é uma boa dica para vocês sobre a estrutura. Então o que a gente pode fazer? A ideia realmente é a gente segmentar esse processo e a gente ter as coisas divididas em algumas partes. Então se a gente tem a estrutura de um lado, a gente pode começar a pensar nos elementos, nas coisas que existem na orelha, nos formatinhos dentro da orelha, que vão ajudar a gente a desenhar esta coisinha. Eu vi uma divisão muito boa do artista, como é o nome dele? Norman Leemey, Leemey talvez. E ele, bom, qualquer coisa eu vou escrever aqui o nome dele. Norman, eu acho que é Leemey. E o que ele fez? Ele faz várias imagens ilustrativas com dicas de desenho, tem umas coisas muito legais por aí na internet. E uma coisa que eu vi ele fazendo em algum lugar, era a ideia de você unir um ponto de interrogação e um Y, para você criar os elementos da orelha. E eu achei isso uma ideia muito válida. Então qual é a ideia? É o seguinte, aqui você tem o ponto de interrogação, vamos dizer assim, e aqui dentro a gente tem o Y. Certo? E esses são os dois maiores elementos da orelha. Se você conseguir representar esses dois, você já mata boa parte disso. A ideia também é que aqui de dentro você vai ter o início desse formato. E o máximo que vai ter de diferente é este coisinha. Onde as pessoas furam também, me dá um nervo. Fica bonito, mas... Então vamos tentar reproduzir isso aqui na direita, né? A gente pode começar também falando sobre posição depois. Mas o interessante é que a orelha normalmente de frente, o que vai acontecer? Ela vai ter uma pequena curva, né? Ela nunca vai entrar reta assim na cabeça, né? Ela vai ter esse ângulo aqui, como vocês podem ver. Esse cara tá com o rosto mais reto possível, né? Eu acho o olho, o nariz, o boca tá tudo alinhado. Mas mesmo assim, vocês podem ver que tem um ângulo aqui pra orelha aparecer. Então isso é algo que a gente tem que respeitar também quando a gente for desenhar a orelha. Eu vou começar com a minha orelha de lado. Dá pra gente começar com aquele formato maiorzão dela. E aqui eu gosto, pelo menos, de dividir em dois momentos, né? Um arco aqui, uma linha mais reta pra cá e um outro arco aqui. Acho que já dá uma base legal pra você criar uma orelha normal. Normal, né? Porque orelha é uma daquelas coisas que vem em um milhão de formatos e não tem como você ficar regulando o formato de orelha. Então, mais ou menos aqui do meio, a gente vai ter o começo daquele primeiro formato que vai ser o nosso ponto de interrogação, certo? E ele vai vir mais ou menos até aqui embaixo, onde ele vai se unir com o... O negócio de a gente furar brinco também. O lóbulo? É o lóbulo o nome disso? Eu conheci alguém que chamava isso de múculos. Ou pelo menos o filho falava. E qual é a ideia, então? A gente já tem esse formato. A gente pode adicionar o Y aqui no meio. Eu gosto de começar pelo vão que tem aqui no meio. E a gente já consegue puxar aqui o que haveria aqui dentro. Então, é essa forma bem básica mesmo da gente começar a pensar nisso. E o legal é que do Y a gente vai ter aquele outro dispositivo da orelha, né? Aquela outra bolinha que a gente vai ter aqui. Então, isso é muito importante, né? Que este formato leva a este e este formato leva a este. Então, eu acho que assim já fica um pouco mais fácil, né? Pra gente organizar isso na cabeça. A gente tem agora um guia. Vamos começar primeiro pelo arco de fora e pela outra coisa. Se a gente fosse fazer isso de dentro, o que a gente poderia começar, né? A gente podia, talvez, começar por esse arco. Né? E aqui o lóbulo. E lógico, né, galera? Tem aquele esquema. Tem gente que isso aqui é grudado na cabeça. Tem gente que isso aqui é de fora. Então, isso aqui seria de frente, né? Isso aqui seria de lado. Ou de perfil. O que você preferir. Isso daqui estaria entrando lá dentro da orelha. Isso daqui vai dar aquela volta aqui por fora. E o que muitas vezes acontece é que esse formato do Y aqui, ele pode até mesmo saltar, né? Sobre esse, ou até mesmo ficar pra fora da orelha e você ter uma situação como essa. Tudo isso são possibilidades, né? Eu acho que tem muita gente que tem orelha assim. E isso é normal também. Você pode escolher representar desse jeito ou não. Fica aí a seu critério. Aquele lóbulo. E o esqueminha do Y. Certo? Acho que de frente isso aqui poderia até ficar um pouco mais curvo, né? Já que ele tem uma baita de uma curvatura ali. E o Y vem aqui. E o outro, o resto desse gomo, vem aqui pra se conectar ao lóbulo aqui na frente. Vamos pegar uma referência do Matt Smith só pra gente refazer isso aqui com um pouquinho mais de análise numa referência real. Que é sempre importante, né, galera? Pra estudar, o importante é que a gente pegue uma referência. Olhe bem pra o que tá acontecendo ali. E tente reproduzir da melhor forma possível pra gente ver o que a gente consegue aprender. Então, ó, vamos ver o que a gente tem de diferente aqui nessa orelha do Matt Smith. Acho que a gente começou bem ali o formato, né? A gente fez algo bem parecido com a orelha dele mesmo. Aqui a gente vai ter esse arco, a curvinha que ele vai fazer aqui pra dentro. Ó, que interessante. Eu gostei do que a gente acaba podendo ver aqui, né? Que aqui ele fica mais fino. Eu acabei não fazendo isso. Eu fiz ele na mesma grossura. Então, ó, isso aqui é uma dica legal. Eu tô aqui pra aprender junto, né, galera? Vamos fazer ele mais fininho, então. O Y, o que a gente tá vendo? Nesse caso, o Y dele não tem muito daquela parte do meio em grande exibição, né? Ele meio que fica mais fino aqui. Eu acho que isso também é uma possibilidade, não tem problema. Aqui, aquele negocinho da orelha. Olha que interessante, né? Aqui, numa orelha mais realista, né? Que é o orelha de verdade, a gente pode ver que ele tem um pouquinho mais de formato, né? Ele não é só uma bola, né? Ele tem dois caroços, provavelmente. E a última coisa que eu talvez nunca tenha prestado muita atenção é esse cara aqui de baixo, que vem junto no final do Y, e ele dá meio que ali de frente, né? Você acaba tendo mais um formatinho pra você encaixar no seu lóbulo, glóbulo, no seu glóbulo orelhado. Eu acho que faz sentido, ó. Ficou legal. Eu acho que é por volta disso daí. E aqui, lógico, né? Teria aquela carninha que gruda tudo na cabeça. E isso é bastante importante também. Agora, essa orelha tá toda dividida. Tem pedaço disso aqui em todas as camadas do desenho. Deixa eu ver. Deixa eu mesclar. Ok. Ok. É isso aí. Eu acho que isso aqui tá legal. Então, orelha de lado, orelha de frente. A gente já foi um bom caminho. Espero que você esteja treinando aí também. Não precisa ser simultâneo com o vídeo, né? Você pode assistir isso, depois sentar e fazer aquilo que você quiser. E olha só que interessante, né? Por que eu disse daquela estrutura, daquele formato lá antes, né? Porque de costas, ele vai ser justificado aqui, né? Com esse formato aqui do cano PVC cortado. Porque, veja bem. Olha só o que tá acontecendo aqui, né? A gente provavelmente tem aquela base aqui. E aí, a gente vai ter... Vamos pensar isso aqui direitinho. Esse formato é complicado. A gente vai ter... Vamos pensar aqui a base do corte. E a parte mais superior do corte. Ok. Agora eu acho que tá fazendo sentido. Que tem dois... Esse é um negócio que tem dois furos, né? Então, fazendo esses dois furos, a gente já consegue pensar um pouco mais. Beleza. E aí, a gente vai conectar aqui. Certo. Pensar em 3D é uma... É uma atividade, assim, exaustiva. E é muito legal, porque... Isso é o que faz a gente crescer nesse negócio, né, galera? E aqui a gente teria a parte onde ela conecta aqui dentro de novo. Só que aqui no caso, né? A gente tá tendo um pouquinho mais de formato. E a orelha tá fazendo um pouquinho mais de curvatura por aqui, né? Então, a gente tá tendo coisas que estão cobrindo outras. E tudo mais. Mas o que importa é que você pense nessa base aqui, como essa estrutura que tá aqui ajudando a gente a colar a orelha na cabeça, né? Tem essa parte de trás aqui da orelha que tá colando ela na cabeça. E isso é muito importante. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode colar a orelha inteira de lado, né? Apesar que, bom, existem pessoas com orelhas com mais ou menos espaço entre isso daqui, né? Algumas pessoas têm bastante, outras pessoas têm menos. O importante é a gente lembrar de fazer alguma coisa, né? Principalmente se for alguém de costas. Então, vamos só reproduzir aquela imagem ali. A gente tá tendo um contorno muito doido, né? Aqui da orelha dessa pessoa. Aqui tá tendo a curva onde ele tá voltando pra dentro, né? E aqui a gente tá tendo o lóbulo. E, lógico, essa parte aqui da bacia, da tigela da orelha. Não é mesmo? Olha só. Eu acho que são os estudos legais sobre ele, hein? Já dá pra gente pensar bastante coisa. E aquela ideia, né, de galera, sempre vai ter um pouquinho de coisa diferente. Eu acho que dá pra gente completar esse vídeo falando um pouquinho mais sobre posição. Esse vídeo tá sendo um pouco rápido, mas a minha ideia é que eles fossem mais rápidos mesmo, né? Ultimamente os vídeos de Sketch Time estão durando 20 minutos quase. Eu queria realmente que fosse algo mais rápido. Tanto pra mim, quanto pra você poder aproveitar aí um conteúdo mais informativo, de uma forma mais digerível, né? Então vamos usar esse rapaz aqui do Shutterstock. O que a gente vai fazer? Vamos reproduzir a cabeça dele. Ele tem uma cabeça muito maneira. O crânio dele é muito legal. Então a gente tem aqui um formato muito maneiro na testa, né? Eu acho importante a gente usar bastante geometria no crânio. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo a cabeça como se fosse uma bola de futebol, né? E esse não é o caso, né? O crânio, principalmente o crânio, né? Essa parte do crânio aqui, ele é meio uma bola de futebol americano, né? Um pouquinho mais achatado. E lógico, né? Com outros contornos aí, dependendo da pessoa que você estiver analisando ou olhando. E o que a gente vai ter, né? Eu acho que uma coisa legal que a gente pode verificar aqui nesta pessoinha, é a gente vai começar a poder enxergar o espaço da orelha dele. Eu gosto de pensar nisso no meio do caminho, né? No meio do caminho, a gente vai ter aquele ângulo e aí a gente vai ter a orelha. Então, a impressão que dá é que aqui tem menos espaço do que aqui. Mas, realmente tem, porque a inserção da orelha é da metade pra direita, né? Da metade pra cá, a gente vai começar a ter a orelha normalmente. Outra coisa legal que a gente já pode fazer aqui, eu acho que a gente já pode pensar nesses ângulos que existem pra cá, né? No olho. Então, de uma forma bem simples mesmo, só pra gente... Aqui a gente poderia quebrar mais uma vez, né? Eu tô me empolgando, isso aqui tá ficando... Eu gosto desse... Eu não posso ficar me distanciando da questão, né? Tá um pouco diferente, mas eu gostei. Eu acho que é... Que é bem por aí, galera, que a gente consegue posicionar a orelha. E, apesar que eu fiz ela um pouco muito alta, né? É importante que a gente tenha a nariz e olho, normalmente, são aquelas duas referências, né? Pra onde posicionar a orelha que acontece, né? Que ele tá com a cabeça um pouco mais virada pra cima. Então, também pode ser alguma característica da anatomia dele, né? Mas o nariz dele acaba indo um pouco mais pra cima da orelha do que pro final. Mas não tem problema, né? Cada pessoa tem uma anatomia, tem um jeito, né? De expressar a sua humanidade. E aí a gente vai ter coisas diferentes em cada pessoinha. Mas eu acho que isso aqui já é um começo legal pra você que tava perdidão. Eu espero que seja um começo aí pra você começar a fazer orelhas mais interessantes, mais realistas. Ou simplesmente mais corretas, né? Acho que pra terminar de verdade esse vídeo, a gente podia fazer algo que eu gosto bastante. Que é simplificar essa estrutura da orelha, né? Muitas vezes, dependendo do estilo que você tá fazendo, você não vai precisar fazer uma orelha tão realista quanto essa, né? Isso aqui pode até ser um pouquinho de um overkill, né? No seu desenho. Eu acho engraçado o Dragon Ball, como tem o olho super simplificado, né? E tudo super simplificado, mas a orelha do personagem é super realista, né? Isso sempre acontece um pouco em Dragon Ball. Então, porque o Goku tem aquela orelha, parece um triângulo, né? Parece alguma coisa assim, né? Eles sempre tem bastante do formato do Y e daquelas coisas. Acho que é algo assim a orelha. A orelha do Dragon Ball é uma parada mais ou menos assim, né? Que eles fazem. Aí você põe uma cabeça quadrada aqui, aquele olho do mal. E pronto, você já tem o Dragon Ball feito, né? Mas... Então, um jeito simples pra gente simplificar essa orelha É fazer alguma coisa que tenha aquele formato básico E talvez tenha um ou outro elemento Normalmente isso daqui é a simplificação que eu mais faço É algo bem assim mesmo, bem simples E dependendo do estilo, daquilo que você estiver fazendo Isso aqui pode ser uma mão na roda pra você já Já vai ser algo que vai te ajudar bastante E que vai ser bem simples de você fazer ali Onde você estiver aplicando Mas, se você quiser aí também reproduzir uma orelha mais realista Fica aí o desafio e a missão Um último propósito Esse vídeo era pra ficar curto, né? Eu fiz... Os vídeos tão muito longos Esse vídeo já tem mais de 20 minutos, eu acho Então... Então, o que a gente pode fazer? O último... Uma última proposta de exercício Eu acho que seria fazer alguma coisa um pouco mais com pintura O que vocês acham? Porque... A gente tá entendendo aqui em questão de linhas O formato da orelha Uma coisa legal seria fazer isso Só que com um pouco mais de pintura Então, a coisa que você pode fazer É escolher um tom Um tom aí pra você colorir E isso você pode fazer isso com grafite também Não precisa fazer no digital nem nada E a gente pode... Lógico, no grafite você não ia poder pintar mais claro Você ia ter que começar a pintar mais escuro sempre Mas aqui a gente pode tentar ir localizando as situações que a gente tem na orelha com um pouquinho mais de volume E isso também é muito importante Se você tá aqui pra aprender a colorir digitalmente, a pintar Não só pra desenhar com contorno e linha Isso aqui pode ser bem útil pra você Eu acho que esse tipo de treino é sempre legal E... E, lógico, você já pode emendar aqui, né? Um treino sobre orelha, um treino sobre pintura E fazer meio que ali Unindo o útil ao agradável E fazer um negócio legal ali Que você precisa fazer alguma hora, né? Estudar é sempre fundamental E eu gosto muito de fazer as coisas com volume Que quando você tem um pincel mais ou menos do tamanho certo Pro quilo que você precisa fazer Por exemplo, né? Eu tô usando um pincel que tem mais ou menos o tamanho Desse formato da orelha, né? Dessa grossura que a gente tá usando aqui Então tudo que eu fizer Já fica um pouquinho mais certo Não é mesmo? Eu vou pegar um tom aqui Um pouco mais escuro Tá muito saturado ali, né? Vamos colocar um pouquinho mais de contraste aqui Vocês podem ver que rapidinho A gente já consegue chegar em alguma coisa Quando a gente já tem uma referência em mente Quando a gente já estudou um pouco E aí, a minha ideia É que fica aí a proposta de exercício pra vocês Pra gente realmente estudar E estudando, né, galera? Todo dia aqui eu tô fazendo essas propostas Esses negócios do sketch time Mas a ideia é que você aí todo dia Consiga reservar um tempinho pra fazer alguma coisa Se você não tem ideia muito bem Do que você quer fazer Eu espero que aqui o canal seja uma fonte legal De, pelo menos de ideias, né? Pra você treinar e fazer as coisas Vamos colocar só um pouquinho mais agora De claridade Eu acho que vai ficar uma orelha Uma orelha bem legal aqui Pra gente Colocar na thumbnail do vídeo, né? Uma hora eu vou precisar fazer uma thumbnail Essa orelha aqui vai ser a nossa enviada do futuro E ela tá aí Então a gente... Recapitulando, né? Vamos recapitular Já que a gente já chegou até aqui A gente tem, primeira coisa Aquela estrutura que é muito importante Eu gosto de pensar nisso como um PVC furado Onde a gente vai colocar aqui, né? Todos os nossos formatos E as nossas coisas por volta daqui dentro Lógico, pode ser um pouco mais assim, né? Não precisa ser perfeitamente redondo Isso vai justificar a parte de trás da orelha das pessoas E o importante é você unir os dois elementos Assim como o Norman Leemey falou Que são o ponto de interrogação e o Y Unindo esses dois você já consegue um resultado bem legal E, por último, eu acho que é maneiro Você também aproveitar aí Para fazer um estudo de luz e sombra Para você começar a entender Como essas coisas afetam umas às outras E é isso aí, galera Esse é o Sketch Time de hoje Espero que vocês tenham aproveitado mais este vídeo Aqui no canal do Pararam a Nerd Eu voltarei em breve com mais vídeos Mais coisas, mais Sketch Times Para a gente aprender junto E sempre ir treinando e evoluindo Que esse é o propósito, né, galera? Essa é a melhora contínua E para isso, precisa de esforço Precisa de paciência Precisa de perseverança E fazer as coisas certas Não só fazer Desenhos de coisas que você gosta O tempo todo, né? Talvez você não goste de desenhar orelhas Porque você não saiba desenhar orelhas Muito bem Eu não sei falar orelhas, aparentemente Mas o importante É que você vá treinando Vai pegando gosto pela coisa E é isso daí A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado pela sua presença Até lá Valeu e falou! Que você vá treinando 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 e falou! Obrigado.